Um grupo de bandidos decidiu se unir e falar, vamos ali assalto, vamos ali roubar uma casa lotérica e vai render muito dinheiro. O plano era roubar uma fortuna, só que a polícia agiu rápido e acabou com a festa dos malandros. Camila, boa tarde. Oi, Loares, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. A polícia agiu rápido, tanto é que cinco pessoas foram presas pouco mais de 24 horas depois desse crime. Dentre essas cinco pessoas, duas são funcionárias dessa lotérica, lotérica que foi assaltada nessa semana, lotérica que fica ali na Avenida Goiás, no centro. Os bandidos conseguiram levar 40 mil reais, parte dessa quantia foi recuperada. E aí, Loares, o que chama atenção, o doutor Paulo Ribeiro tá aqui com a gente do 1º DP, aqui no centro de Goiânia, vai explicar um pouquinho mais dessa história, porque uma dessas funcionárias que teve essa ideia de cooptar esses criminosos, e eu queria que você explicasse como é que, pro nosso telespectador, como é que tudo aconteceu. Ela já vinha praticando, não só ela, quanto a outra colega também funcionária, já vinha praticando pequenos furtos ali mesmo do caixa onde ela trabalhava? Boa tarde pro senhor. Boa tarde, exatamente. Ao longo de alguns meses, essas duas colaboradoras vinham desviando essas quantias nos caixas onde elas trabalhavam. Então, pra encobrir, elas viram que se tornou uma bola de neve impagável. Então, a fim de encobrir estes desvios, elas resolveram, então, praticar esse roubo. E pra executar este crime, uma delas pediu apoio pra uma amiga, esta, por sua vez, chamou um ex-companheiro, que tem passagem policial, este terceirizou, por fim, a execução do roubo, que culminou com aquela ação mostrada nos vídeos, onde a Polícia Civil percebe, claramente, que aquela colaboradora ajuda na consecução do crime. Ela abre uma porta que é restrita pra funcionários, a ação do executor é um pouco até atrapalhada, e ela mesma ali faz o recolhimento do dinheiro dos caixas, totalizando o valor de 40 mil, e depois, este autor, ele foge e divide o dinheiro pra os compasses. Nós temos, inclusive, Aluares, essas câmeras de segurança que mostram essa ação, e aí, ele fica ali na porta, né, ele entra nessa área restrita ali de funcionários, e tudo ali foi planejado nesse sentido, pra que ele não fizesse nenhum alarde, não assustasse também as pessoas, ou seja, indícios de que aquilo ali tinha sido planejado com a ajuda dessas funcionárias. Sim, a gente percebe, claramente, aí uma simulação de um roubo, e a caracterização, ainda que a gente perceba essa facilitação, o crime do roubo, ele se caracteriza porque havia uma outra funcionária, uma outra caixa, que não sabia daquela situação, e o autor, ele simula estar portando uma arma de fogo, constrangendo aquela pessoa a entregar aquela quantia disponível no seu caixa. Então, a gente percebe um misto aí de ações, da simulação que você se referiu, e bem como a ação efetiva do executor simulando estar armado, pra que uma das vítimas ali entregasse o dinheiro. Agora, uma dessas mulheres funcionárias ali da lotérica acabou confessando tudo, né? Ambas confessaram, confrontadas com as imagens, ela não tinha outra alternativa a não ser efetivamente confessar, apontando quem seria a colaboradora externa que ela contactou. A Polícia Civil, de maneira ininterrupta, fez diligências sucessivas, identificando essa pessoa que, por sua vez, identificou o ex-companheiro dela, e por fim, identificamos e prendemos o executor que aparece nas imagens. Agora, essas pessoas presas vão responder por quais crimes? Todas responderão por associação criminosa e roubo, com penas que variam de 5 a 10 anos somadas. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Obrigado, viu, Camila? Aquela história, né, que além do crime, além dos crimes aí que já estão no Código Penal, tem aquela outra história que eu juro que eu gostaria de um dia ler isso, né, na legislação brasileira. Por... eu ia falar o nome aqui, mas não vou falar, né? É por... eu que evita um animalzinho, né? A pessoa é tão sem noção, né? Ou falta de noção, pra gente não falar um palavrão, né? Além de tentativa de fulto, de aquela coisa toda de outros crimes aí, falta de noção. É ser muito... é achar que é muito esperta, mas caiu. E agora todo mundo na cadeia. Que decepção, né? Obrigado, viu, Camila? Que decepção para o empresário, né? O cara tá lá, assina a carteira, paga imposto, aquela coisa toda, né? Infelizmente, tá convivendo com o inimigo. É difícil, amiga. A vida do empresário no Brasil não é fácil, não. Além de tudo, ainda tem que tentar encontrar pessoas de confiança.